E vamos agora a uma receita de palha italiana! No final do vídeo eu coloco a receita direitinho, mas agora acompanha o processo. Você vai precisar de leite condena... condensado, bolacha daquele tipo, mas que também pode ser do outro, chocolate amargo e chocolate branco. Se não quiser usar chocolate branco, pode usar chocolate em pó. Primeiro passo, coloque a bolacha em um recipiente e quebre-a grosseiramente. Vardia! Sem vergonha! Filha da... Depois separe. Agora em uma panela, coloque um pouco de margarina, leite condensado e o chocolate branco ou em pó. Mexa a panela em movimentos circulares. Não, ao contrário. Não, com a colher. Ah meu Deus, não, no sentido horário. Não, ah, eu desisto. Faça o primeiro brigadeiro com recheio branco ou chocolate em pó e separe. Ele será o recheio da nossa palha italiana. Agora o segundo brigadeiro. A mesma coisa do primeiro brigadeiro. Vamos colocar margarina, leite condensado e o chocolate amargo. Quando o brigadeiro estiver pronto, despeje ainda quente sobre as bolachas que foram quebradas grosseiramente. Agora misture bem até que tudo esteja bem misturado. Pegue metade desta mistura e despeje sobre uma forma previamente forrada com um plástico resistente. Espalhe o conteúdo sobre a forma deixando o mais uniforme possível. Para deixar o doce um pouco mais doce, eu coloquei uns pedaços daquele negócio que você come mais de um, mas que pode ser da outra marca. Agora despeje o primeiro brigadeiro sobre esta maravilha e espalhe uniformemente. Por último, espalhe a outra metade da mistura com as bolachas sobre este mar de calorias que você acabou de montar. Meu Deus! Feito isso, dobre as sobras do plástico sobre este monumento e o coloque na geladeira por algumas horas. Quando este bloco de açúcar estiver gelado e firme, tire-o da geladeira e depois da forma. Agora tire o plástico de cima e das laterais. Para auxiliar no corte, aqueça uma faquinha e boa sorte. Agora é só passar um pouco de coco ralado e voilà! Está feito a palha italiana! Neste vídeo eu fiz o equivalente a 4 vezes esta receita. Bom apetite! Tchau! 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 Tchau!